E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas caçou o mandato do vereador Sandro Maia. Por conta da decisão, o parlamentar ficará inelegível por oito anos. A Corte Eleitoral decidiu por unanimidade que o parlamentar cometeu o abuso de poder econômico e político ao usar o Instituto Sandro Maia para captar votos na campanha eleitoral de 2020. Claro, ele pode recorrer do Tribunal ao Tribunal Superior Eleitoral. Em 2020, Sandro Maia obteve 5.021 votos. Quem assumirá a vaga do parlamentar será o seu amigo e colega de bancada, colega de partido, melhor dizendo, o ex-vereador Gilmar Nascimento, que recebeu 4.714 votos. A Corte Eleitoral